Olá, crianças! Eu sou a Tia Kiuzy. Vamos começar a nossa aulinha? Ouvi o sino que veio a nossa classe. Blim, blim, as crianças estão aqui para que cantassem, orassem. Amém! Quem está ali? Mas quem está ali? Quem está ali? Sentadinhos na cadeira. Davi está ali. A paz do Senhor, Davi. Samuel está ali. A paz do Senhor, Samuel. Saulo Daniel está ali. A paz do Senhor, Saulo Daniel. Sentadinhos na cadeira. Amém! Louvamos a Deus, nosso Criador. Elevemos nossas mãozinhas e as nossas vozes para dizer. Louva a Deus, o nosso Criador. Louva a Deus, o nosso Criador. Louva a Deus. Louva a Deus, com tanto amor nos fez. Amém! Vocês sabem o que é isto? É a minha Bíblia, a palavra de Deus escrita. Ela é vida e saúde para mim. Esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Diz como Deus nos ama, diz como Deus nos fez. Esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ter cuidado ao virar as páginas. Esta é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu amo a minha Bíblia. Eu abro minha Bíblia e leio lá. Do amor de Deus e o Seu plano para mim. Eu leio como Deus a terra criou. Eu sei que Deus me ama muito. Amém! Aleluia, crianças! Sabe o que a Bíblia nos diz? Que Deus é o Criador. Que todas as coisas que Ele falava aconteciam. Porque as Suas palavras são vivas e poderosas. Amém? Vamos ver o que Ele criou? Num primeiro dia, Deus disse, haja luz. E houve a luz. Ele separou a luz das trevas. Num segundo dia, Deus disse, haja céu azul, mar azul, grande e profundo. Olha o que Ele criou. O céu azul e o mar bem grandão e bem profundo. Amém? Num terceiro dia, Deus disse, apareça terra seca, plantinhas e árvores. Olha que lindo que o Papai do Céu fez pra gente. As plantinhas coloridas, as árvores e a terra seca. Num quarto dia, Deus disse que o dia seria separado da noite. Então, Ele fez o sol para iluminar o nosso dia. E fez também a lua e as estrelinhas para iluminar o nosso caminho durante a noite. Enquanto a gente caminha. Amém? Num quinto dia, Deus disse, haja abundância de criaturas no mar. Ah, olha que lindo que o Papai do Céu fez. Os peixinhos coloridos, a raia, o povo, o cavalo marinho e muitos outros bichinhos que moram no mar. E fez também as aves que moram nas árvores. O Papai do Céu criou os passarinhos. Olha que lindo. E no sexto dia, Deus disse, haja criaturas grandes e pequenas sobre a terra. Olha quantos animais legais o Papai do Céu fez. O elefante, o macaco, a zebra, olha a cobra e muitos outros bichinhos que moram na terra. E fez também pessoas altas e baixas. Ele planejou nossa família. Fez pai, mãe, irmã, irmão e bebê. Tal como tu. Deus fez pai, Deus fez mãe, fez irmão, fez irmão, fez bebê tal como tu. E a família quer te amar. Amo o pai, amo a mãe, amo a irmã, amo o irmão. Sou bebê, graças a Deus, pela família que me ama. Amém! E Deus viu que tudo que tinha feito era bom e assim descansou no sétimo dia. Amém? Como o Papai do Céu é lindo. Deus fez a ti e a mim. Sabe como é que eu sei? A minha Bíblia diz. Assim é como eu sei. Amém! Dois olhinhos para ler a Bíblia. Dois olhinhos para ler a Bíblia. Deus deu a mim. Dois olhinhos para ler a Bíblia. Duas mãozinhas para segurar a Bíblia. Duas mãozinhas para segurar a Bíblia. Deus deu a mim em duas mãozinhas para segurar a Bíblia. Deus fez Albertinho? Sim, sim, sim. Deus fez Isabela? Sim, sim, sim. Deus fez Natan? Sim, sim, sim. Deus fez Luísa? Sim, sim, sim. Cada dia Deus os ama, sim. Sim, sim, sim. Amém, crianças! Deus tanto nos amou que deu seu Filho ao mundo. Ele veio como um bebê mostrar o amor de Deus. E o menino Jesus tinha o quê? Dois olhinhos, um narizinho, uma boquinha, duas orelhinhas, duas mãozinhas e dois pezinhos, tal como um tu. Amém! Como é que eu sei que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo? A minha Bíblia diz, assim é como eu sei. Amém! Olha, crianças! Jesus veio como um bebezinho, mas ele cresceu, cresceu e ele já podia se sentar. Mas ele cresceu mais ainda e ele já podia ficar de pé. Ele já andava. Às vezes ele caía, mas logo ele se levantava. Jesus cresceu, 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 tal como um tu, tal como um eu. E quando tinha um e dois, amor a Deus, tal como um tu. Mas Jesus não ficou só uma criança. Ele cresceu, cresceu e virou um homem que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ressuscitou e disse, vinde a mim todos os bebezinhos. Amém! Jesus ama os bebezinhos, não importa de onde são. Sejam brancos ou de cor, Jesus ama com fervor. Para ele todo o bebê era especial. Para ele todo o bebê era especial. Aleluia! Olha só, crianças, vocês sabem o que é isto? É um ovo! Vejam o ovo que está crescendo lá dentro. É um pintinho que sai já no momento. Vem cá, meu pintinho, vem cá, meu pintinho. E tua mãe está a chamar. Depressa, pintinho, depressa, pintinho. Que tua mãe está a chamar. E o pintinho vai para a mamãe dele, porque ele é um filho obediente. Amém? Deus fez as nuvens. Algumas nuvens são frias, outras nuvens são quentes. Então, quando dá um vento bem forte, elas batem umas nas outras. E aí, faz chover. Plim, plim, plim. A chuva cai. Ela faz crescer a flor. Foi Deus quem fez. A Bíblia diz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém! E quando a chuva cai, que molha a terra, faz as árvores crescerem. As árvores balançam, balançam, balançam. As árvores balançam, balançam ao vento. Com a cabeça as flores assim, não, assim, não, assim, não. Com a cabeça as flores assim, não, assim, não ao vento. Amém! E com a chuva e com as árvores, Deus criou o quê? As frutinhas. Deus fez a laranja. Deus fez a pera. Deus fez a banana. E muitas outras frutinhas. Deus fez as frutas tão docinhas. Deus fez as frutas pra comer. Graças a Deus por criares comida. Que fazes tão bem. Amém! Vamos agradecer por esse dia? Põe uma mãozinha em cima de um olhinho. Outra mãozinha em cima do outro olhinho. Baixa a cabecinha. Fecha os olhinhos. Fala com Deus. Obrigado, Papai do Céu, pelo teu amor. Obrigado, Papai do Céu, por nossa família. Obrigada, Papai do Céu, por tua alegria. Em nome de Jesus. Amém! Por hoje é só. Tchau, tchau, crianças. Não esquece de inscrever lá no nosso canal. Beijos! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.